A CIDADE NO BRASIL 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 Que louco eu abraço Pra nós dois eu faço um meço Reimando o inferno Beijo a nação do amor Pro nosso querer estar abrindo E que a gente pudesse Num beijo nosso celeste Se amar nesse amor nordeste Ai, 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 ai Se amar nesse amor nordeste Ai, 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 ai Se amar nesse amor nordeste 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 Eu vou mostrar pra vocês Como se dança um banhão E quem quiser aprender Eu só vou prestar atenção Morei, nascei pra cá Um beijo novo e um coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Um banhão Eu já dança um banhão Se amar nesse amor nordeste Eu já dança um banhão 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 Se amar nesse amor nordeste Eu já dança um banhão Eu já dança um banhão Se amar nesse amor nordeste Eu já dança um banhão Eu já dança um banhão Eu já dança um banhão Um dos gêneros musicais, um dos ritmos mais importantes Que vem do coração da África Do negro, da senzala O bater do tambor E o seu maracatu E o seu maracatu O ator, o pato alto Quem é essa que tem de assuncer Se a gente assombe energia Essta e Podcast Eu sempre me pergunto de prazer Mas tudo pra mim é certo em cedo Não aprender tudo o seu exemplo É do se eu �iran A chegada da chuva do sertão Veio a terra baixada com o recito A terra dos pobres treinos Confiam com o seu amor, fecham o teu chão e a mão Ele torcendo a praça camininha, a moçada do leão do pão A boca da carne, a fluida, esquecendo das batas cheio do mundo Pega o Recife, pega o fogo Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracacu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracacu Pega o Recife, pega o canto Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracacu Sol vermelho é bonito de se ver, uma roupa no ar, que beleza Sete azul, vinho e clima é natureza, um subterrinho de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento, claro me tome no seu rei Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracacu Pega a terra, a chora vai crescendo, a vida dos pobres enriquecendo Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu Pega o Recife, pega o fogo, tá pisando no Maracu O Kitah espírita do fúi Risala com as filhas da cruz Tu terá o Recife do fúi O terá o Recife do fúi O terá o Recife do fúi Mas te terá o Recife do fúi Marquisa da Rúspi Parqueiro da Fúi Três. Então, vamos lá, né, gente? O que é que eu posso dizer? Vou aproveitar para falar aqui. Eu não sei falar assim tão bonito como o cantor, com essas palavras todas rimando. Mas eu queria dizer que há 20 anos eu vim aqui exatamente com o André Rio fazer uma turnê na época com o Banda Eva e Eva Romário. E a 20 anos. 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 O Céu de Atenção Vai fazer um corpo de supermás 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 Quando você está com o bicho, vai ter que terminar Será que a nossa roupa ainda faz se agarrar Será que a nossa roupa ainda faz se agarrar A nossa roupa ainda faz se agarrar A nossa roupa ainda faz se agarrar Só um corpo de supermás Quando você está com o bicho, vai ter que terminar Se inscreva. 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 E aí